o que é pessoal você que acompanha o meu canal ou que porventura está pesquisando algo sobre o adsense principalmente no que diz respeito às mensagens que estão chegando aí na sua caixa de mensagem sobre um desconto que está sendo feito no adsense eu vou explicar pra você o que está acontecendo você lembra que você preencheu um formulário é de forma online com informações fiscais pois é a partir de agora as visualizações que você tiver nos estados unidos acesso do seu site lá nos estados unidos além porventura acessou e tiver monetização então vai haver uma retenção de tributos nos estados unidos conforme estipulado pelo capítulo 3 que é aí que está no contrato que você tem com o lugar de sense então foi que eu vi aqui no meu canal aqui nos ganhos você pode observar bem aqui ó tem aqui último pagamento aí tem que o valor eu achei estranho né e eu fui olhar o que aconteceu vim aqui ó a minha quantidade de sense pagamento até porque aquele que ele falou ali eu desconhecia então quando cheguei aqui a opção pagamento está aqui seu último pagamento no valor e tantos dólares foi emitido em 21 de julho aí eu como assim foi emitido 21 de julho pois bem mas aqui embaixo tem visualizar transações você clica aí na sua conta do ad sense para você verificar também de forma detalhada e olha só bem aqui ganhos o ad sense ganhos ganhos no youtube aí tem outras informações de tráfico inválido ok aí no dia 21 de julho tem que retenção de tributo nos estados unidos conforme estipulado pelo capítulo 3 então o que eu tava te dizendo é o youtube acredito que você tenha feito isso você que já está tem um canal monetizado vocês preencheram uma ficha né tipo uma declaração fiscal e todos os acessos que são feitos lá nos estados unidos e que houver monetização você claro vai pagar né um tributo coisa pouca mas se as visualizações e e você receber pagamentos das monetizações aqui no brasil das visualizações você não não vai ter esse desconto né é claro a não ser na sua declaração de imposto de renda então o motivo pela qual você recebeu alguma mensagem semelhante a minha é justamente sobre isso o seu vídeo foi visto nos estados unidos lá houve monetização então você já vai ter uma retenção dos tributos o seu site da mesma forma foi visualizado nos estados unidos e teve também rendimento da mesma forma toda vez que o adsense fecha aquele ciclo mensal né vai estar lá sendo analisado se vai ter é visualizações dos estados unidos e houve monetização lá nos estados unidos então a partir dali vai começar a ser cobrados tributos e é só isso mesmo não precisa se preocupar essa é só informação que está repassando para você os colegas do youtube estamos trocando essas ideias para que você não se preocupe em relação a isso tudo bem não se gostou dá aquele like e comenta aí também para dar aquela força para nós valeu